Hoje eu converso com ela, Silvana Prado, tudo bem? Tudo bem, e você, meu amigo? Tudo bem, sim. A primeira pergunta, você já está louca hoje? Ah, só um pouquinho? De louca eu já nasci, né? Agora é só completar o que falta. Isso aqui é importante. A primeira coisa que vem à cabeça é, me desculpa por essa pergunta, é um trocadilho com seu nome péssimo. Você tem algum parente farmacêutico chamado Almeida? Almeida? Não. Almeida, Almeida Prado. Nossa, que horrível! É sempre péssimo. Uma cor para ser Ranger? Rosa. Qual é o melhor tipo de pão para se comprar numa padaria? Pão fresco. Pão fresco? O que o tramém significa para você? Uma missão de vida. Minha paixão. Responde a algo importante. Mineiro é realmente manguaceiro? Nem todos. E você tem quatro em paz. E você tem quatro em paz. É, de vez em quando, gente. Após um pouquinho. Danado. Uma coisa, um cabo de vassoura ou um cabo USB? Um cabo USB. Uma pessoa que te inspira. Uma pessoa que inspira? Meu amigo Edu. Ah, que bonitinho. Derrotaria o Shadow Moon? Oi? Derrotaria o Shadow Moon? Derrotaria o Shadow Moon? Sim. Sim. Ó! Ela derrotaria, olha só. O Bonitinho tomaria café com o Shadow Moon. Ela derrotaria o Shadow Moon. Me conta uma coisa que você gosta e as pessoas que te conhecem, assim, da internet não sabem que você curte. Pão. Vai vendo. Não sabe que eu curto. É, uma coisa que você gosta. Que eu gosto. É de receber os amigos em casa. Ó, que legal. Vamos fazer caravana. Opa! Você tem o poder de trazer uma série, um filme, alguma coisa que você gosta lá do passado de volta. O que seria? Um filme que eu gostaria. O que você pode trazer de volta para exibir no cinema, na televisão. Você pode escolher o que você quiser. Ela tinha o Ultraman, mas diferente. Ah, derrotaria. Se eu pudesse trazer no cinema, a maior vontade era assistir o filme do Ultraman, já que, infelizmente, no cinema não existe. Nunca assisti. Tive a oportunidade de assistir. Tenta resumir em uma palavra. É difícil. A sua amizade com a do Falcon é? Maravilhosa. O que significa fazer parte de um bocado geek? Ah, significa esperança. Ah, que bom. Um medo que você tem? De perder meus amigos. Ah, eu vou continuar te chamando de louca por um bom tempo, tá? Saiba disso. A loucura já nasci. Já, já, já. Vou te chamar de louca. Já me chamo de doida. Um sonho que você tem, Silvaninha? Meus sonhos? É conhecer o Japão. Ah, em breve você vai. Silvaninha, qual que é o sentido disso tudo aqui? É sentido? É ver os amigos, é conversar com pessoas que gostam da mesma coisa que você. Oh, que bonitinho. E por fim, Silvana Prado, Prof. Silvana Prado. Quem é você? Eu? Eu sou uma louca que todo mundo conhece e que amo o que faz. Que se pode ver verdade. Pera, tá terminando. Não fez pergunta de pão, não fez pergunta de fruta. O que é isso? Eu perguntei qual o melhor pão pra comprar na padaria. Já fiz a pergunta do pão. E cadê a fruta? A fruta faltou. Fruta. Mais uma fruta, uma fruta. Pergunta pra ela. A fruta não foi naquilada. Queijinho espacial. Pergunta pra Silvana o que que é queijinho espacial. O que que é queijinho espacial? Essa resposta é doido. Porque eu falei pra ele, como aqui Minos é o forte o queijo, então ele falou que é a terra do queijo. Então ele colocou queijinho espacial. Jesus. E é isso, gente. Vamos comer todo mundo o queijo do ET de Varginha. Que isso? Que susto. Tô louco, gente. Segura. O que, mano? Segura. Tô louco, velho. Não é só. A live já tem um dia. O que que é isso? Então é isso, galeria. Silvana, eu te conheci no Super Action e eu posso dizer que você tem uma das coisas que faltam em muita pessoa hoje em dia. Energia pra fazer as coisas. Você é enérgica. E a sua energia é contagiosa. Não é você chorar, né? É contagiosa. Nós te amamos, Silvana, do pão e da fruta. Obrigada, gente. Nós te amamos, Silvana Prada, mesmo sem ser menina, tá? Então é isso, galera. Roda, menina! Obrigada.